Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de uma sessão solene em homenagem ao Comando de Operações Especiais do Exército e voltou a dizer que o Brasil precisa reagir para ter um futuro melhor. A nossa missão é entregar no futuro para quem vier nos ceder um Brasil melhor do que o nosso. Temos um problema pela frente, estamos resolvendo juntamente com parlamentares. O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça, estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns poucos, pouquíssimos ainda reagem, mas serão convencidos pelo povo e pela maioria dessa casa. Deputados e senadores, nós juntos poderemos sim mudar o destino do Brasil. E no Rio de Janeiro, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a importância de modernizar o sistema tributário brasileiro. Ele disse que é preciso uma reforma no setor que tire o peso das costas do setor produtivo. Nós temos que mudar o sistema tributário porque ele torna extremamente pesado a nossa atividade produtiva. Para que as senhoras e senhores tenham uma ideia, o que se tributa? Se tributa a renda, propriedade e produção, serviços. Em renda e propriedade nós estamos lá embaixo na escala de comparativo com os demais países. Agora, na produção, serviços, nós somos o segundo do mundo em tributação. Então, é o peso que o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro carrega nas costas. Então, nós temos que trabalhar forte em cima dessa questão da reforma tributária. Termina hoje o prazo concedido pela Receita Federal para as micro e pequenas empresas solicitarem retorno ao Simples Nacional. O documento único de arrecadação reduz o imposto a ser pago pelo microempresário. O retorno ao sistema se aplica aos pequenos negócios que foram retirados em 1º de janeiro de 2018 e tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária. Todas as informações estão no site da Receita Federal. A partir de hoje, os candidatos não selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos podem participar da lista de espera do Prouni. O prazo para manifestar o interesse vai até amanhã. O resultado da lista de espera sai em 18 de julho. A comprovação de documentos para os selecionados nessa etapa será em 19 e 22 de julho. Todos os detalhes estão em siteprouni.mec.gov.br. O Governo Agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio 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 O Cinco Apoio Apo